Hoje é dia nacional de combate ao trabalho escravo e o tema não ficou de fora das discussões do Fórum Social Temático que está sendo realizado em Porto Alegre. O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou o cadastro de empregadores flagrados explorando mão de obra análoga à escrava no Brasil. A lista chamada Lista Suja apresenta 52 inclusões e passa a conter 294 infratores entre pessoas físicas e jurídicas, um número recorde. O debate sobre erradicação do trabalho escravo começou com um minuto de silêncio, em memória aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego assassinados há oito anos em Unaí, Minas Gerais. Estão em discussão novas formas de combate às condições de trabalho, análogas às situações de escravidão. Para o Procurador-Geral do Trabalho, mesmo com os últimos avanços, o poder público ainda encontra dificuldades no combate a esse tipo de crime. O próprio Ministério Público do Trabalho tem deficiências na estrutura, nós temos poucos servidores, nós temos um número de procuradores ainda insuficiente. Os auditores fiscais do trabalho, tem pouquíssimos auditores fiscais do trabalho no Brasil para a necessidade do país, a própria Polícia Federal. E eu falo aqui do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho e da Polícia Federal, porque são os componentes do grupo móvel. O grupo móvel é que tem, digamos assim, o braço do Estado que tem dado uma resposta mais efetiva quando se trata de erradicar o trabalho escravo no Brasil. A exploração de mão de obra ocorre principalmente no campo, nos setores agropecuário, distrativismo e produção de carvão vegetal, mas também nas áreas urbanas. Desde 2004, o Ministério do Trabalho e Emprego atualiza a lista suja, o cadastro de empregadores que cometem infrações contra trabalhadores. Hoje, essa lista já tem 294 nomes. Para a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, é indispensável que neste ano seja votado o projeto de emenda constitucional 438, que vai tirar as terras dos infratores que exploram trabalhadores. Existe no Congresso Nacional uma frente parlamentar importante, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Essa frente parlamentar no ano passado já esteve conosco. Nós tivemos avanços importantes na tramitação da matéria no ano passado, mas olha, a definição de prioridade, ela veio com aval do governo como um todo. E a presidenta Dilma tem toda a intenção e nos disse, olha, nós precisamos no Brasil enfrentar esse problema. Enfrentar esse problema com todas as forças que tivermos. E a PEC é importante, se ela é importante, vamos pedir o Congresso Nacional a aprovação. E eu já adianto que será para nós uma prioridade orientada pela própria presidenta da República. As denúncias relacionadas ao trabalho análogo à escravidão são recebidas diretamente pela Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho, pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelas diversas instituições parceiras, como a Comissão Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto